Se você fez em seu computador uma captura de tela como essa que eu acabei de fazer no meu PC Veio até o seu Windows Explorer, acessou a sua pasta imagem, porém não encontrou aqui aquela pasta captura de tela Eu vou te ensinar hoje nesse vídeo tutorial aqui no canal DHTOODS como você pode encontrar Você tem que vir até o seu Windows Explorer, acessar agora esse computador Depois selecionar a unidade que você instalou o seu Windows e abrir essa unidade Em seguida vir até a parte de usuários, agora você vai tocar sobre esse usuário Seja você ou outra pessoa que possui seu computador e vai acessar a pasta chamada de Pictures Dentro dessa pasta, agora sim você vai encontrar uma pasta com nome captura de tela Vai estar para você, salvo aqui, todas as suas capturas que você fez em seu computador Utilizando no teclado do Windows o atalho, a tecla Windows mais a tecla Print Screen Eu espero que vocês tenham gostado de mais um conteúdo aqui no canal Lembrando a você que é novo no canal, tem vídeo tutorial novo todos os dias Então já aproveita essa oportunidade para se inscrever aqui embaixo no canal E também ativar o sininho das notificações Meu muito obrigado a todos vocês e a gente se vê no próximo vídeo tutorial Tchau